Let me tell you what you need to hear Cause I need you close, I need you near Meus lindos, lorcos lindas If you're the time Muita inveja desses falsos, é isso que a fama traz Falo mal do meu bocado, como se tivessem mais Quando eu tava na minha casa, no mussulho com as demais Não vos via porque sempre tiveram a mim atrás Mudei já o vosso discurso, pois vocês nem acreditam Muita boca, pouco peipa, não conversam, venham sigam Não vos vejo de certeza que não sou eu que me escondo Sou picolato atrás desses marimbondos Eu não visto vossos trapos, sou gabane de square Carro limpo, dinheiro sujo dentro do tablier Continua a ser assunto nessas rodas, nessas esquinas Mal olhado dos meus reiras, quase que fudi o bima Eu não ligo esses rappers, só pauso com a minha quadrilha Que se lixem, as jardadas quero moça de família Continua em apertar os vossos rabos contra mim Sento pra fazer negócio e tu para falar de mim Aprendi a lidar com a tua inveja Te desejo topo do que me desejas Sabem que raramente vou à igreja Enquanto falam mal a minha mama reza Aprendi a lidar com a tua inveja Te desejo topo do que me desejas Sabem que raramente vou à igreja Enquanto falam mal a minha mama reza Enquanto falam mal a minha mama reza Enquanto falam mal a minha mama reza Não falta saúde e ter pitão na mesa Enquanto falam mal a minha mama reza Fago pra ti e pro teu grupo sem não se compara ao meu Tava à espera do meu fim a nossa venda te doeu Essas fotos e filmagens tão a nos iludir bem Compre a entrada do teu show Vai ver que não vai ninguém Quem tem dos copos incomoda quem tá no escuro Não se preocupem comigo mas com o vosso futuro Tô com Deus, tô seguro Fago para os niggas que conspiram Abrimos porta pra vocês Que os codem não abrirem mesmo assim Que que eu ganho desses madafaga E todos querem o meu lugar E me apunham lá nas costas E essa bitch Tempo do colégio me ignorava Hoje em dia eu faço menos Só pra ver se a gaja gosta da minha clique Começou do zero bro sem nada Hoje em dia da moda atrapalho Nesses guarda costas era kid E os meus ídolos pra mim é um tudo Um cocainê pra mim É o que eu sou parecido Aprendi a lidar com a tua inveja Te desejo topo do que me desejas Sabem que raramente vou à igreja Enquanto falam mal a minha mama reza Aprendi a lidar com a tua inveja Te desejo topo do que me desejas Sabem que raramente vou à igreja Enquanto falam mal a minha mama reza Enquanto falam mal a minha mama reza Enquanto falam mal a minha mama reza Não falta saúde e ter pitão na mesa Enquanto falam mal a minha mama reza Minha mama reza Honey B forever Hey Bye Minha mama reza mein ama reza